canteiros feitos de telhas novas ou velhas pode ser até pedaços que sobraram aí da sua construção veja aqui que é muito fácil coloca aqui uma por dentro e outra por fora fazendo um pequeno buraco no chão para poder sustentá-las aí você pode tanto plantar cebola coentro ou se você tiver na sua residência um jardim você pode plantar flores para embelezar aí a sua casa veja aqui como isso aqui foi feito coloca-se uma telha por fora e outra por dentro depois vai colocar aqui o estrome para poder fazer a plantação muito fácil de se fazer aqui foi só cavado um pequeno buraco no chão para poder dar uma dar um sustento as telhas nesse caso aqui em que nós vemos algumas cebolinhas plantadas esse também foi feito com muita facilidade a gente colocou um pouco de cimento aqui nas emendas as telhas viradas ao contrário você vê que ficou no formato de uma estrela colocou cimento nas emendas e na parte de baixo também foi feito com cimento fazendo alguns buracos para poder descer a água veja aí que é muito fácil aqui a gente colocou no chão cavou um buraco para poder segurar aqui o nosso pequeno canteiro o nosso canteirinho feito com telhas você pode aproveitar aqueles pedaços velhos que tem na sua casa aquela telha nova que sobrou na construção e fazer um belo canteiro ou até mesmo uma floreira para embelezar a sua residência nesse aqui a gente utilizou um pneu velho para poder sustentar as telhas veja aqui que da mesma forma a gente colocou telhas por dentro e por fora são alguns pedaços de telhas que não foram utilizados na construção por estar rachadas como a gente vê por aqui alguns pedaços que estão quebrados então é com muita facilidade a gente conseguiu colocar aqui no pneu para sustentá-las também colocamos um pouco de barro aqui o barro já caiu a gente colocou água mas você vai pegar o estrome colocar cebolinhas para poder temperar o alimento então você vai utilizar essas telhinhas para poder fazer algo algo útil na sua casa veja aí como fica bonito veja o formato telhas aqui são aproximadamente 9 a 10 telhas com poucas telhas com poucas telhas você vai conseguir fazer o seu vaso vai fazer o seu canteiro ou a sua floreira para poder embelezar sua casa são algumas ideias que você pode aproveitar e fazer aí na sua casa no seu quintal no seu jardim para embelezar um pouco mais um pouco de cimento nas emendas já esse aqui a gente colocou em um pequeno buraco no chão a gente abriu um buraco no chão na faixa de uns 5 foi aberto um buraco de aproximadamente 5 a 10 centímetros de profundidade e foram colocadas as duas telhas umas do lado e dentro e outras por fora para poder fechar o canteiro nesse caso a gente fez aqui alguns canteiros você pode utilizar também forma de floreira no seu jardim na sua residência e aí